Se tu não queres ser perfeita para mim Diz-me só como é que gosto de ti assim Como é que eu não te consigo esquecer E deixar-te batar Não, 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 não sou rapaz Abriste a porminhola do cartão Uma esmola um pedaço do teu coração Eu iludido pensei que tinha tudo Porque fui contra o mundo durante 11 anos Sem precisar de panos E caí o meu tempo a alimentar o sentimento Penso não ser perfeito Mas mesmo assim acredito ter feito O que tinha de ser feito para ti e para mim Sem imaginar qual seria na verdade O nosso fim Hoje não me arrependo Pois da nossa história depende Multiplicámos nossos seres Desfrutámos de prazeres Entre dias e noites frias Assim como quentes De três a presidentes Tomei conta de ti Tomaste conta de mim Mas as coisas hoje já não são assim Penso não ser por mal Mas sinto que tu Tornaste-te territorial De tal maneira Que criaste uma barreira Não reconheço a minha companheira Quero ser feliz contigo Mas nem me deixas Ser teu amigo Entre outras deixas Só vezes eu me perigo Procuro o amor e o teu calor Numa cumplicidade E hoje entre nós Mas parece uma falsa verdade Se tu não queres ser Perfeita para mim Diz-me só Como é que gosto de ti assim Como é que eu Tanto consigo Me esquecer E deixar-te para trás Se tu não queres ser Perfeita para mim Diz-me só Como é que gosto de ti assim Como é que eu Não te consigo Me esquecer E deixar-te para trás Não, não, não Não sou capaz Para, para, para Já cometi muitos erros Que não quero repetir Quero ser mais um Que tenha de admitir Se foi bom Enquanto durou Porque não continuou Dizer que te amo Não chega Pois virou a chave Que não pega Se não estava Não chegava Sabe quem me retrasei Para lá um homem Entender O que quero Uma mulher Por mais que estudo Mudando a própria atitude Por vezes esquecendo de si Em prol do que ela quer Para si E ama Dá para lá E deve receber Para cá E qual o peso E não sentir-se preso Porque aí Só um é feliz Ao contrário do meu Que aguarda a dita Do juiz Se amar é lindo Quem nos ama É bem-vindo Se tu não queres ser Perfeita Para mim Diz-me só Como é que gosto De ti assim Como é que eu Não te consigo Esquecer E deixar-te Para trás Não, não, não Não sou capaz